O equipe vem fazendo poucos gols, vem criando muito, conseguindo criar muito, vem fazendo poucos gols, está preocupando? Não, não, isso é um processo natural. Não me preocupa nem um pouco isso aí. Me preocuparia sim se a nossa equipe não estivesse criando, não estivesse com volume, não estivesse com intensidade, estivesse tomando gols bobos, mas essa situação é uma coisa que a gente vai conseguir superar com naturalidade. Eu não vou deixar, eu nem estou comentando com o jogador essas coisas, porque daqui a pouco vira uma neura, vira uma coisa neurótica ali dentro que não precisa. É visível que a nossa equipe está com problema de entrosamento na parte ofensiva. Por coincidência ou não, é essa parte ofensiva que nós não conseguimos trazer do operário. Paulo Sérgio, centroavante e goleador do campeonato, saiu, foi para o Paraná. O Sandro e o Rony estão sendo negociados. O Maikinho, que seria o outro atacante, ainda, ainda não está com a documentação regularizada, porque ele foi negociado com o Curitiba e vai ficar com a gente até o final do ano aqui. Então a gente está tendo dificuldade nisso aí. E essa parte, mas eu, durante os treinamentos, durante as conversas, estou conversando com ele, trabalhando. E é uma situação que não me preocupa em nenhum momento. É uma situação que a gente vai, com naturalidade, a gente vai sair. Não tem preocupação, bem para o contrário. A nossa equipe está num padrão tático, num padrão de intensidade, de velocidade, até de adaptação desses jogadores que aqui estavam, muito boa. Então é um processo natural que, para mim, encaro com naturalidade.